Como anda a saúde do trabalhador rural? A Fiocruz, uma fundação ligada ao Ministério da Saúde, lançou hoje dois vídeos para divulgar as condições de trabalho dessas pessoas. Um dos documentários lançados hoje fala sobre o trabalho dos cortadores de cana e o impacto causado pela atividade na saúde do trabalhador. Eles chegam a cortar mais de 50 toneladas de cana por dia. O segundo vídeo aborda as consequências do uso de agrotóxicos na saúde de quem trabalha no campo. O Brasil, além de um dos maiores produtores mundiais de soja, algodão e milho, também é um dos maiores consumidores de fertilizantes químicos e de agrotóxicos. Os vídeos serão distribuídos para instituições vinculadas ao SUS e entidades da sociedade civil, como sindicatos e associações profissionais. Para acessar os vídeos, basta entrar em contato com a Fiocruz pelo e-mail videosaude.fiocruz.br